Vou voltar ao vivo agora com a Maria Maciel, pra gente vai mostrar mais um caso de violência contra a mulher, não é isso? Um homem foi preso após ameaçar a companheira com uma faca e colocar fogo na casa dela. Isso aconteceu ontem à noite no município de Pilar. Vamos saber mais detalhes agora com a Maria Maciel que vai trazer essas informações pra gente. Eu quero saber, Maria, a prisão do suspeito foi em flagrante? Essa figura já está enjaulada como tem que ser? Sim, o Wilson foi preso em flagrante, mas olha, deu trabalho pra polícia, viu? Quando os policiais, quando os militares chegaram ao local, ele confessou, disse que tinha realmente ateado fogo e resistiu, reagiu ali, não queria seguir com os policiais, mas foi contido e levado à central de flagrantes. E isso aconteceu no município de Pilar, região metropolitana aqui de Maceió. Então, esse homem, além de ameaçar a companheira com uma faca, imagine o desespero da vítima, depois ele ainda ateou fogo na residência. Quando os militares chegaram, a residência estava parcialmente já queimada do lado de dentro e do lado de fora ainda tinha alguns móveis em chamas. Foram os vizinhos que conseguiram, após os gritos de socorro, ir lá e apagar esse fogo. Não se sabe se esse homem tinha ingerido bebida alcoólica, qual teria sido a motivação. O fato é que realmente ali ele estava tentando tirar a vida da companheira, primeiro com a faca e depois ateando fogo na residência. Ele, ao ser levado para a central de flagrantes, ele foi indiciado pelo crime de incêndio em casa habitada e também por violência doméstica. A gente não tem os detalhes se antes mesmo de ameaçar a vítima, ele já havia agredido, mas é bem possível, viu? Porque dessa forma, agindo dessa forma, esse homem estava fora de controle. Um homem de 24 anos que agora está lá, aguardando aí a disposição da justiça. É com você aí no estúdio, Wilson.